Oi gente, vim aqui então para iniciar mais um vlog da semana, já ia falar vlog do mês, é o costume, perdão. Mais um vlog da semana aqui no canal, vlog semanal no caso né, porque eu não estou chamando de vlog da semana, estou chamando de vlog semanal, estou me aproximando da janela porque eu acho que a combinação fica melhor. Vou abrir aqui as cortinas. Então eu estou começando esse vlog hoje dia 25 de agosto, então a gente está no último vlog semanal de agosto, esse mês que foi tão experimental para esse novo tipo de vídeo aqui no canal. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, que vocês estejam gostando. Eu postei o primeiro vlog semanal, acho que foi há uns dois ou três dias atrás, e eu não vi muitos comentários porque eu não tive tempo, mas eu acho que a galera gostou, então estou empolgada. Se bem que aquele vlog semanal ali não me parecia um vlog semanal, parecia um vlog do mês mesmo porque estava imenso, mas eu sinto que o terceiro vlog semanal que eu finalizei ontem, inclusive, ficou bem menor. Então isso, assim, já me deixa muito feliz porque eu vou ter menos trabalho para editar e isso é uma glória em minha vida. Hoje, então, eu já gravei quatro vídeos para o canal e, assim, muito empolgada, né? Assim, estamos produzindo, entendeu, galera? Ó, acordei o quê? 7h20 hoje, pleníssima. Fui assistir as minhas três aulas do dia de 7h30 da manhã até 1h da tarde. Pintei as minhas unhas, olha isso, fazia quanto tempo que eu não pintava minhas unhas. Pintei minhas unhas, já fiz o que mais? Gravei quatro vídeos para o canal, agora eu estou editando o vídeo que tem que sair ainda hoje, que, inclusive, é o segundo vlog da semana. Então, assim, eu estou sendo, assim, muito produtiva. Quero ler ainda 300 livros hoje, quero limpar a casa, quero, entendeu, fazer tudo o que eu tiver para fazer. Eu quero cumprir as minhas metas, meus objetivos, quero ser uma pessoa, assim, sem peso nas costas, sem preocupações na mente, porque, assim, eu estou muito jovem para ter ruga. Percebi que eu estava ficando muito estressada, muito nervosa, muito ansiosa agora, durante esse período do VEDA. Eu estava com muita coisa para fazer e pouco tempo para fazer tudo o que eu tinha que fazer, porque, gente, é sério, eu não estou tentando exagerar, sabe? Eu tenho faculdade, eu tenho o canal, o que me leva muito tempo, vocês não têm noção. Tipo, quem é criador de conteúdo sabe. Então, eu estou meio que tendo uma profissão como youtuber e estou tendo esse trabalho todo. Fora isso, ainda tem a minha faculdade, eu sou dona de casa, porque eu não tenho uma secretária aqui para limpar o chão para mim, para limpar a privada para mim, sou eu mesma que faço tudo isso. E tenho que fazer as minhas outras obrigações, porque, além disso tudo, eu tenho alguns planos, assim, pessoais meus, que eu gosto de dedicar algum tempo para eles. Inclusive, eu já até mencionei um desses meus projetos pessoais aqui, outras vezes nos vídeos, e acho que foi no primeiro vlog da semana que vocês ficaram super curiosos para saber qual era esse meu projeto. Então, eu não vou falar porque é realmente pessoal. Quem sabe um dia, assim, se eu perder a vergonha, se eu me sentir, assim, mais confortável, eu venho aqui falar para vocês o que é. Mas, por enquanto, eu não tenho pretensões de fazer isso. E eu também tenho, além de tudo isso, né, que ler, porque, assim, eu tenho um canal literário, e se eu não ler, eu vou falar sobre o quê nesse canal literário? Então, tem que ler mangá, tem que ler livro, tem que assistir as coisas, tem que me divertir também, tem que ter vida, né, porque não é só de trabalhar que vive o ser humano. Então, assim, é muita coisa, realmente, 24 horas do meu dia são ocupadas. Nem que seja ali com o tempinho certo para eu escovar o dente, para eu comer e para eu dormir. As 24 horas estão ocupadas, então, é realmente complicado. Ai, gente, tá tão desconfortável que eu quero me sentar. Então, é isso. Eu só quis mesmo vir iniciar esse vlog, reclamar da vida um pouquinho, porque, às vezes, é bom, sabe, gente? É bom você, às vezes, colocar o que você tá... O que tá te incomodando, o que tá te preocupando, o que tá te deixando ansioso, pra fora, conversar, assim, nem que seja com a câmera do celular, como eu faço. Porque eu sinto que isso me deixa um pouco mais leve e também que me deixa um pouco mais ciente de que eu tô fazendo o meu melhor e que é isso que importa. Então, assim, eu recebo muitas críticas aqui no YouTube e eu sabia que eu ia receber desde o início, né? Eu não esperava que fosse tão cedo, porque eu não achava que eu fosse conseguir tantos inscritos tão cedo, porque, assim, eu acho 15 mil inscritos, muita coisa, ainda mais com um ano de canal. São coisas, sabe, que a gente tem que lidar e que faz parte. Na verdade, tudo que você for fazer na sua vida, você não vai conseguir agradar todo mundo e vai ter críticas. Então, eu tento muito pensar nisso pra não deixar comentários negativos me abalarem, porque, assim, apesar de eu não parecer, eu sou um pouquinho sentimental, um pouquinho fraca. E aí, eu fico me importando muito com esse tipo de coisa. Então, eu tento abstrair o melhor que eu posso. E eu estou me esforçando pra isso. Então, muito obrigada pra todo mundo que sempre comenta coisas positivas e faz críticas de uma forma, assim, carinhosa, sabe? Que a gente se sente assim, ó, meu Deus, que crítica fofa. Vou aqui fixar nesse comentário. Então, pra esse pessoal que me dá críticas construtivas, realmente, muito obrigada também. Vocês ajudam a melhorar meu trabalho. E obrigada a todo mundo. Eu estou muito feliz hoje, porque eu estou conseguindo fazer as coisas que eu preciso. Então, eu acho que é por isso que eu estou tão good vibes. E aqui, vocês podem ver umas caixas, ó, da Amazon. Inclusive, eu abri uma delas agora. Será que eu mostro nesse vídeo? Não vou mostrar. Vocês vão ver no book haul do mês. Oi, gente. Hoje é dia 26 de agosto. E vocês lembram que no vlog passado eu falei pra vocês que eu estava catalogando meus livros? Meu Deus, eu estou toda séria. Eu pareço uma bruxa. Então, sigo nessa onda, nesse rolê de catalogar meus livros. Até porque eu tenho muita coisa e eu não consegui fazer tudo de uma vez. Então, eu estou fazendo aos poucos, ao longo dos dias. E hoje eu cataloguei, eu acho que uns 70 livros ou mais. E eu estou, assim, exausta. Exausta, exausta, exausta. Minhas costas estão andando muito, porque eu fico na cadeira, né, pra poder mexer no computador. Então, hoje de manhã eu assisti aula até 11 horas, que foi quando acabou minha segunda aula. Depois eu fui editar vídeo. Já editei dois vídeos hoje. E depois de fazer tudo isso, eu ainda fui catalogar os livros. E fiquei até agora. São 5 horas da tarde agora. Obviamente, eu dei uma pausazinha só pra almoçar. Mas logo depois eu voltei e continuei. E eu estou exausta. Então, agora eu vou fazer a capa do vídeo que tem que sair hoje no canal, que é o vlog do mês 2. Ele já está postado, mas tem que fazer a capa ainda. Então, eu vou fazer a capa, liberar o vídeo. E depois eu acho que eu vou ler, que eu estou com as minhas duas leituras em andamento. Que são essas aqui, que eu já tinha mostrado pra vocês antes. Eu não consegui avançar muito, porque nesses últimos dias eu não tive tempo simplesmente pra ler. E aí, hoje eu vou tirar o dia pra fazer isso. O resto do dia, né? O resto da noite, no caso. Pra ler esses livros, me focar na leitura. E também pra me focar em terminar o Dorama, que eu estou assistindo junto com o meu namorado. A gente está no episódio 12, se eu não me engano. Faltam uns 4 episódios pra gente terminar o Dorama. E eu quero terminar ainda esse mês, porque eu não quero deixar pro próximo. Então, eu vou focar nisso também. E é isso. Vim só dar uma atualização mesmo, informar vocês sobre o que está acontecendo. Mas não vou me estender muito, porque eu realmente preciso fazer a capa pra poder liberar o vídeo 6 horas. Tô aqui editando os últimos vídeos do VEDA. E esses últimos dias do VEDA estão sendo os mais difíceis pra mim. Porque eu acho que eu já tô num nível de cansaço que meu cérebro não tá aguentando mais. Ele tá tentando aqui falhar e me abandonar. E eu tô lutando contra isso, tentando resistir. Eu tô parecendo uma doida, né, gente? Eu sei que eu tô parecendo uma doida em todas as atualizações desse vlog. Pra vocês verem o nível de decadência do ser humano que decide fazer um VEDA. E decide fazer um VEDA quando as aulas voltam. Então aqui estou com meu parceiro, meu fiel companheiro, Cafezinho. Porque sem ele eu não teria sobrevivido a esses árduos dias de trabalho. E tô terminando de editar, então... Terminando não, na verdade. Tô no meio da edição do vídeo de amanhã. Queria muito estar terminando. Valeu, meu Deus. Olha isso. Queria muito estar terminando, mas não estou. A edição do vídeo de amanhã. Inclusive, esqueci até de falar o dia pra vocês. Hoje é dia 27 de agosto. E daqui a alguns dias eu vou finalizar esse vlog. E, gente, eu tenho que editar o vlog de leitura de Jack o Estripador. Só que ele ficou muito grande, porque eu fiz atualizações muito grandes. E esse vídeo tem que sair agora no VEDA. E eu tô com a preguiça de editar ele. Eu tô assim, sabe, arrependida de ter falado tanto. Eu sempre me arrependo de falar tanto. Por isso que eu vou parar essa atualização por aqui. Porque eu não quero me arrepender com esse vídeo também. Tchau, tchau. Oi, gente. Hoje é dia 30 de agosto. E eu tô aqui na livraria de leitura. Eu não sei se eu já tinha falado pra vocês antes, mas eu tinha comprado. Eu já tinha falado que eu tinha comprado, porque apareceu no book haul de julho. E também em um take, acho que do vlog 20, que eu gravei pro canal. Que eu comprei Baby Jane aqui na livraria de leitura. Eu comprei dia 18 de julho. E eu tava arrumando meus livros esses últimos dias. E eu dei uma folheada nele e eu percebi que as páginas finais do livro estavam caindo. Então eu vim aqui hoje pra poder trocar. E não tem outro exemplo lá na loja, então eu não posso trocar pelo mesmo livro. E eu tô aqui com algumas opções pra escolher. E eu sinceramente não tô conseguindo me decidir muito bem. Não sei qual desses três livros eu vou pegar. E estou aqui presa por causa disso. Vou mostrar pra vocês quais livros que são. A primeira opção, obviamente, é Príncipe Drácula, da Carrie Mines Calco. Que é a continuação de Jack Estupador. Que eu li e terminei de ler esses dias. E é muito bom. Então eu tô muito ansiosa pra ler esse segundo livro. A segunda opção é A Convenção das Aves, do Ransom Wings. Porque eu amo demais essa série. E eu tô esperando esse livro baixar de preço na Amazon há séculos. E ele não baixa de R$47. Só que eu já comprei o quarto livro por R$27. Então assim, eu sei que vai baixar uma hora. Mas eu tô bem ansiosa. Então eu não sei se vale a pena comprar agora caro. Porque eu vou pagar caro nesse livro. Eu vou pagar o preço de capa dele. Que deve ser uns R$60, R$50, só. Ou se vale mais a pena segurar a vontade de ler. E esperar baixar o preço na Amazon pra comprar mais barato. O Príncipe Drácula já é um livro que não baixa muito de preço. Ele sempre fica ali na média de no máximo R$42. Então o preço de capa dele mesmo não fica muito barato. Então eu acho que já valeria mais a pena. Seria tipo trocar por um livro do Stephen King. Que eu acho que valeria a pena. Porque são livros que não ficam em promoção tão fácil. E quando fica em promoção não fica tão boa assim o preço. E a última opção é um livro que eu quero muito ler esse ano ainda. Que é Torre do Alvarecer da Sarah J.M.S. Penúltimo livro de Trono de Vidro. E eu já tenho Reino de Cinzas lá em casa. Então só falta esse aqui pra eu ler. Pra poder ler Reino de Cinzas e finalizar a série. E é outro livro que também não fica em promoção tão fácil. Eu já vi ele na Amazon por R$41, se eu não me engano. Mas esse não é um preço bom. Mas o preço normal dele deve ser uns R$70. Então eu tenho R$60 de crédito por Baby Jane. E eu acho que eu vou ter que pagar uns R$10 pra poder completar o saldo. Mas eu não sei qual dos dois. Qual dos dois não. Qual dos três. Eu pego. Estou totalmente em dúvida. Mas quando eu escolher eu também conto pra vocês. E eu estou falando baixo porque eu estou na livraria. E na livraria a gente tem que falar baixo. E aí eu estou falando no fone também. Pra não... né? Aqui é a livraria. Vamos fazer um tour. Olha que coisa mais linda. Enorme. Acho lindíssimo. Acho lindíssimo. Pena que um dia eu tenho certeza que as livrarias vão se acabar. Porque o preço aqui é muito caro. E vale muito mais a pena você comprar em loja pela internet. Mas é lindo demais. E aqui em cima tem a área dos mangás e HQs. Então tem bastante coisa também. Acho lindíssimo. Oi gente. Acabei de chegar em casa. E eu vim mostrar pra vocês que eu comprei então. Príncipe Drácula. Ele foi R$64,90. Então foi R$5,00 mais caro do que Baby Jane. E eu paguei a diferença. Eu ia comprar a Torre do Alvorecer. Só que a Torre do Alvorecer estava R$55,00. E aí não dava o valor cheio. E eu ia ter que pegar outra coisa. No caso eu ia pegar um mangá, né? Pra completar. Só que aí ia ficar R$68,00. E eu ia ter que pagar R$8,00 a mais. E o meu objetivo não era gastar dinheiro. Então eu resolvi mesmo pegar o Príncipe Drácula. Porque ficava com preço assim mais próximo do que eu tinha de saldo. E eu também vim mostrar pra vocês uma coisa que eu comprei ontem. Só que eu não gravei pra vocês. Então eu acabei não mostrando ainda. Que é um Funko do Gollum, de Senhor dos Anéis e de O Hobbit. E eu achei muito, muito lindo. Eu paguei R$100,00 nele. Hoje em dia tá até meio difícil, assim. De você achar Funko por R$100,00. Porque a maioria tá R$150,00, R$200,00. Tá um preço assim bem caro. Então eu achei esse aqui por R$100,00 na Rehap. E eu resolvi comprar. Porque eu achei muito bonitinho. E já é o meu segundo Funko de Senhor dos Anéis barra O Hobbit, né? Eu também tenho esse daqui, ó. Que é do Legolas. Que inclusive é o meu personagem favorito. Das sagas do Tolkien, né? Porque eu amo demais o Legolas. Principalmente por causa dos filmes, assim. Foi nos filmes que eu me apaixonei pelo Legolas. Porque o ator que faz o Legolas, que é o Orlando Bloom. Ele é muito perfeito, muito maravilhoso. E aí eu também já comecei a ler o livro, assim. Apaixonada pelo Legolas. E quando eu assisti o filme de Senhor dos Anéis também foi a mesma coisa. Mas enfim, esse é o ponto. Agora eu acho que eu vou gravar vídeo. Vou ver se dá tempo de me arrumar pra gravar vídeo. Porque já são quase 4 horas da tarde. E como eu já disse pra vocês várias vezes aqui no Nordeste, isso cresce muito cedo. Então ou eu gravo agora ou eu não gravo mais. Deixo só pra amanhã. Mas eu vou tentar gravar pelo menos um vídeo hoje. Porque eu tô ficando, assim, sem vídeo pra editar. E eu tenho que sempre ter um estoque, assim. Pra poder estar sempre editando, postando e programando no YouTube. Pra ficar com tudo certinho e não atrasar os vídeos do canal. Também quero editar hoje o último vídeo do Veda. Que vai ser o vlog do mês 3. Eu vou postar dia 31, ou seja, amanhã. E aí eu vou ter concluído o Veda com sucesso. E eu tô muito feliz. Porque eu praticamente já concluí o Veda, né? Eu já tenho uns 30 vídeos prontos, só um. E, gente, vocês não sabem o peso que tá saindo dos meus ombros. Porque foi muito difícil esse período. E tá terminando esse Veda agora. É uma glória em minha vida. Eu tô muito feliz com isso. Não sei se um dia farei outro Veda. Mas comentem muito aqui embaixo se vocês gostaram desse Veda. Comentem nos vídeos do Veda. Compartilhem, deem like. Se inscrevam no canal. Divulguem pros amigos. Eu tô com o objetivo pessoal de conseguir 20 mil inscritos aqui no canal ainda esse ano. A gente já tá perto de 16 mil. A gente tá com 15 mil e 800, se eu não me engano. Porque minha mãe mandou hoje mensagem no WhatsApp falando. Parabéns, filha, pelos 15 mil e 800 inscritos. Eu fiquei muito feliz. Ela é muito fofa, gente. Minha mãe é muito fofa. Ela fica olhando a quantidade de inscritos que eu tenho mais do que eu. Então a gente já tá perto de 16 mil. E eu acho que talvez a gente consiga os 20 mil ainda esse ano. Então eu tô bem feliz com isso. E vamos ver se no próximo ano eu faço Veda ou não. Só o tempo nos girar. Porque por enquanto no próximo eu não vou meter nada. Mas já deixem aqui comentado se vocês gostaram do Veda e se vocês querem Veda no próximo ano também. Que aí se vocês pedirem muito eu faço. Oi, gente. Hoje é dia 31 de agosto. O último dia do mês. E eu estou aqui para finalizar o quarto vlog semanal do canal. E eu vou finalizar esse vlog aqui rapidinho. Porque assim, são 11 horas da noite. E eu preciso fazer um monte de coisa antes de dormir. Normalmente eu durmo mais ou menos meia noite. E ainda tá faltando um monte de coisa das minhas metas de hoje para eu fazer. Então eu não posso realmente me estender muito nessa atualização. Ainda que essa atualização seja um dos itens da minha meta. Que estava pendente, inclusive. E eu vou falar um pouquinho então sobre a minha última leitura. Na verdade a minha leitura atual. Que é Six of Crows, da Leigh Bardugo. Esse livro aqui, para quem acompanha os vlogs do canal, já sabe. Para quem acompanha os vídeos do GTBR também. Que é um livro que eu tô lendo há muito tempo. Eu tô lendo esse livro desde julho. E eu comecei ele no finalzinho de julho. Mas foi um livro que eu não avancei muito, sabe. Eu li 50 páginas dele em julho. E agora em agosto, eu tinha planejado ler o livro completo. Só que eu não peguei ele em boa parte do mês. Eu fui pegando outros livros que estavam na minha tibiara. E acabei não pegando ele. Deixei ele para agora, para os últimos dois dias do mês. Então eu só realmente peguei esse livro aqui. Com firmeza, digamos assim, para ler. Ontem, dia 30 de agosto. Até o dia 30, eu tinha lido até a página 70. Então eu tinha lido, acho que 17 páginas dele. Que é uma mixaria. E aí ontem eu peguei para ler ele 70 páginas. E hoje eu li quase 100, acho que 90 e poucas páginas. E atualmente eu tô na página 244. Esse livro aqui tem 375 páginas. Então eu não vou conseguir terminar ele ainda esse mês. Porque o mês acaba hoje. Eu vou terminar em setembro. Ele vai entrar na TBR de setembro. Que inclusive eu vou gravar amanhã. Mas é certeza que em setembro eu vou finalizar. Porque eu vou pegar ele logo amanhã. Para ver se eu consigo finalizar. E se eu não conseguir finalizar. Eu quero ficar nessa leitura no máximo. Até depois de amanhã. Porque o livro agora, ele tá num ritmo muito bom. Eu quero falar um pouquinho sobre ele. Então é isso que eu vou fazer agora. Nesse livro aqui, eu demorei para entender a história dele. Ele tem um universo muito complicado. Esse universo dos Grishas, que a Lei Bardugo criou. É muito complicado. Porque ele tem muitos termos diferentes. É uma mitologia totalmente nova. Que a gente não tem conhecimento. E apesar de eu ter lido a trilogia Grishas em 2016. Como já faz 4 anos. Eu não lembro tanta coisa assim sobre o universo. Vários detalhes se perderam na minha memória. E eu entrei nesse livro com um conhecimento muito básico desse universo. Então eu tive bastante dificuldade ali nas primeiras 70 páginas. Para entender o que estava acontecendo. E por isso a leitura não estava engatando. Eu não conseguia me conectar com os personagens. Porque eu não sabia do que eles estavam falando. Qual eram os problemas deles e tal. E isso dificultou muito para mim no início do livro. Mas quando eu comecei a compreender melhor a história. Isso aqui se desabrochou em um negócio assim muito fantástico. Eu não vou dizer ainda se é superior à trilogia Grishas ou não. Porque eu tenho muita dificuldade de comparar séries de um mesmo autor. Que se passam no mesmo universo. Normalmente como é o caso da trilogia Grisha que eu tenho um apego muito grande. Que eu gosto muito. Mesmo se Six of Crows for superior como muita gente diz que é. Eu vou no máximo conseguir considerar pelo mesmo nível. Porque eu realmente não consigo falar. Ah esse é melhor que esse. Eu fico muito assim sabe. Com o coração partido. Então aqui nessa história a gente vai ter uma expansão muito interessante do universo dos Grishas. Porque na trilogia Grisha a gente tem uma ambientação. Predominantemente em Havka que é um reino diferente onde se passa essa história de Six of Crows. Aqui a gente vai estar a oeste de Havka. Em um lugar chamado Keterdan que é a capital do reino de Kersh. Eu acho que é assim que fala. Esses nomes são muito complicados. E assim enquanto em Havka a gente tem um sistema político totalmente voltado ao redor dos Grishas. Em que os Grishas são considerados assim heróis e pessoas que ajudam muito o reino. São idolatrados. Em Keterdan a gente tem uma realidade diferente. A gente tem uma realidade em que os Grishas são caçados, são escravizados, são mortos, são perseguidos. São usados como objetos. São tratados como não humanos. Como monstros realmente. Então a gente tem um mundo muito difícil para os Grishas. E principalmente agora que surgiu uma nova ameaça para os Grishas. Que é um tipo de droga chamada Jurdaparin. Que ela consegue amplificar ainda mais os poderes dos Grishas. E permite que eles façam coisas ainda maiores do que eles já eram capazes de fazer. Então eles viram verdadeiras armas de verdade assim. Com poderes absurdos capazes de controlar uma nação inteira. E existe um grupo em Keterdan. Que ele tem a fórmula para fazer essa droga capaz de controlar os Grishas. E essa droga ao mesmo tempo em que ela amplifica os poderes deles. Ela também é muito prejudicial para a saúde deles. Então o corpo deles fica muito dependente da droga. E ele começa a se deteriorar. Então ao mesmo tempo que os Grishas ganham grandes poderes. Também existem grandes consequências que acabam futuramente matando eles. Então mediante essa ameaça que é muito grande para a sociedade dos Grishas. Um pessoal aí que eu esqueci o nome do cara. É Van Eck. Acho que é esse o nome dele. Ele vai atrás do Cass. Que ele é basicamente um dos líderes, digamos assim. De um lugar chamado Clube do Corvo. Esse Clube do Corvo é formado por uma gangue chamada de Dregs. Esses Dregs eles são basicamente pessoas que tem dívida em dinheiro. Com alguma pessoa muito rica. Algum líder de gangue. E aí eles precisam trabalhar para poder pagar essa dívida. Mas raramente as pessoas conseguem realmente pagar uma dívida e se verem livres. E ele reúne alguns amigos dele. Como o Jasper, a Inegi, o Willem, a Nina. E futuramente o Matias. Para fazer essa missão de resgatar o cara que tem a fórmula da jurda parem. Porque ele está preso em uma prisão de segurança máxima. Ela está controlada por um povo diferente. Que são os chamados Figerdanos. Porque aqui a gente tem, gente, um monte de povo diferente. Então assim, é muito complicado. Tem Sully, tem Zemene, tem Ravicano, tem esse Figerdano. Enfim, são muitos povos diferentes. Inclusive esse grupinho que eu acabei de citar os nomes para vocês dos personagens. Eles são de povos diferentes. Então o Matias, por exemplo, ele é Figerdano. A Nina é Ravicana. A Inegi é Sully. O Jasper é Zemene. O Kaz, eu não sei o que ele é. Mas eu acho que ele é de Ketterdano mesmo. E o Willem também, eu acho que ele é de Ketterdano. Mas eu não tenho certeza. E sem dar spoiler para vocês. É isso que eu posso contar da história até o ponto onde eu estou. O livro, ele é muito interessante. Porque cada personagem que tem aqui. Desses seis principais que eu mencionei para vocês. É muito interessante. É muito legal e você se apega muito a eles. E isso é uma coisa muito rara de acontecer. Acho que em livros como esse daqui. Que é narrado por vários personagens diferentes. Até agora a gente teve ponto de vista de cinco desses personagens que eu mencionei para vocês. Eu só tinha gostado muito do Rick Vaillard. Que é a série dos heróis do Olimpo. Que é narrada por vários personagens diferentes. Os capítulos se alternam nos pontos de vista. Mas nesse aqui eu estou gostando muito, sabe? Não é aquela situação costumeira em que a gente pega um próximo ponto de vista de outro personagem. E a gente fica... Não, eu não queria estar vendo o ponto de vista desse personagem. Eu queria estar vendo desse outro. Não. Cada ponto de vista desse livro é super interessante. Os personagens são hilários. Os diálogos que tem aqui são muito divertidos. Eu amo demais a escrita da Leigh Bardugo. Eu acho incrível. É uma das escritas, assim, que eu mais gosto de verdade. A narrativa dela é incrível. É uma narrativa muito bem construída. E ao mesmo tempo não é tão complicada. Não é prolixa, sabe? Não chega ao ponto de ser cansativa. Mas é muito bem trabalhada. Então, assim, a forma como ela constrói a história. Tudo. Ela deixa tudo muito interessante. A mitologia desse universo é incrível. Então, assim, eu estou amando esse livro atualmente. Eu acho que eu fiquei com muito receio nas 70 primeiras páginas. Porque ele estava sendo um livro 3 estrelas para mim. E, assim, eu estava com muito medo de não gostar desse livro. Porque eu tinha altas expectativas sobre ele. Diante de tudo que todo mundo sempre falou. Que essa história era muito melhor que a trilogia Grish. E eu amava a trilogia Grish. Então, assim, eu achei que seria o ápice. E quando eu comecei essa história, que eu não estava entendendo nada. Eu não estava conseguindo me conectar com os personagens. E nem me importar com o que estava acontecendo. Eu fiquei, assim, desesperada. E até por isso que eu demorei tanto para ler esse livro. Porque eu não queria ler o livro para não gostar, sabe? Então, agora que eu realmente consegui engatar na história. Que eu estou conseguindo gostar dos personagens. E do que está acontecendo. Eu estou muito feliz. Inclusive, o passado dos personagens também é muito interessante. E isso é bom. Porque tem muitos livros em que acontece também. Da parte onde eles estão narrando ali um flashback. Contando algo do passado. E eu fico, assim, desinteressada. Entediada. E não quero saber sobre aquilo. Nesse livro aqui, isso não acontece. Então, cada trechinho desse livro é interessante. E eu estou muito ansiosa já para comprar o segundo livro. E para poder ler assim que eu acabar esse daqui. Só que o segundo livro está sempre caro na Amazon. Eu até comentei sobre isso nos stories hoje. Normalmente, se eu pego uma série de livros. Eu sempre tento pegar a continuação logo em seguida. Se eu gostei muito desse primeiro livro. Porque eu sei que se passar, assim, vários meses. Um ano. E eu não pegar a continuação. Eu vou perder o interesse, sabe? Vai diminuir a expectativa. A animação pela leitura. Eu vou esfriar um pouco em relação a essa história. Então, eu sempre gosto de pegar logo a continuação. Para não deixar isso acontecer. Mas como eu não tenho a continuação desse livro aqui. Eu não sei o que eu vou fazer. Estou muito triste. Inclusive, hoje meia-noite. Eu acho que começa a promoção de aniversário do Submarino. Eu vou olhar se esse livro vai entrar em promoção. Se ele entrar, eu compro logo. E a última coisa que eu queria falar sobre esse livro. Então, para vocês. Antes de me despedir desse vlog. Que esse take aqui de atualização já ficou muito grande. É que eu não sei se dá para vocês perceberem. Mas eu estou usando post-its diferentes para marcar esse livro. Isso não é uma coisa que normalmente eu faço. Normalmente eu uso post-its só de uma cor. E tento combinar a cor do post-it com a cor da capa do livro. Esse aqui então eu iria usar o post-it azul. E foi o que eu comecei fazendo. Só que aí eu percebi que nesse livro aqui. A gente vai ter três casais diferentes. E que esses três casais vão ter bastante foco. Isso não é uma coisa também comum. Normalmente a gente tem séries de fantasias. Livros de fantasias. Livros em geral. Em que o autor costuma focar só em um casal principal. E pronto. Às vezes ele faz menções aos casais secundários. Mas não aprofunda tanto. E nesse livro aqui como a gente vai ter o ponto de vista de todos os personagens principais. A gente vai ter esse aprofundamento dos casais. E graças a isso me permitiu fazer essa marcação assim super diferenciada. Com três cores diferentes de post-it. Porque cada uma dessas cores aqui representa um casal diferente. Eu não marquei ainda. Não coloquei post-it ainda nas passagens que eu li hoje desse livro. Então tá faltando marcar cem páginas. Por isso que tem tão pouco. Porque assim eu vou colocar bem mais ainda. Mas eu tô muito feliz. Eu acho que tá ficando até bonitinho essa parte assim colorida. E vai me ajudar assim a me situar melhor. Sobre o que que eu tô marcando ali. E fazer uma divisão certinha. Do que que eu quis marcar com cada cor de post-it. Sobre esse livro é isso. Agora antes de dormir eu pretendo ainda terminar de ler o voluminho de Beer. Que até agora eu não terminei. Mas eu quero fazer isso ainda hoje antes de dormir. Então por causa disso também eu vou encerrar logo esse vlog. Pra poder focar ali na minha leitura. E concluir pelo menos um HQ pra esse mês. Pra ficar acumulada duas pro próximo né. Porque essa HQ ali é a de julho. Então acumularia a de agosto e a de setembro. Pro próximo mês que começa amanhã. Então é isso gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês tenham gostado não se esqueçam de dar um like. Se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Pra vocês ficarem sabendo quando eu postar vídeo novo aqui no canal. E serem notificados sempre que isso acontecer. Porque às vezes o YouTube não avisa vocês. E ativando o sininho vocês garantem que vão receber esse aviso. Também não esqueçam de me seguir lá pelo Instagram. Porque por lá eu atualizo vocês de bastante coisa. Inclusive muitas das coisas que eu mencionei agora nessa atualização de vlog. Eu já tinha falado hoje mais cedo pelo Instagram. Então por lá a gente tem um contato mais próximo. Vocês ficam atualizados em tempo real do que está acontecendo na minha vida. Também não esqueçam de comprar com o meu link da Amazon. Caso vocês queiram adquirir qualquer livrinho novo. Um mangá, uma HQ, um Kindle, uma caneca. O que vocês quiserem comprar na Amazon. Comprem com o meu link por favor. Ele fica aqui embaixo no box de descrição. E comprando através dele vocês ajudam muito o canal a crescer. Muito obrigada por assistirem esse vídeo até aqui. E até o próximo.